Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar mais exercícios combinados de braços, ok? Vamos lá? Primeiramente, flexão de braços, posicione suas mãos alinhadas ao seu ombro, um pouquinho afastado deles, tá? Quadril bem estendido, trava bem esse quadril, abdômen e desce até o chão e volta. Desce e volta. Faz o máximo de repetições que você conseguir, tá certo? Tá difícil um pouquinho? Apóia o joelho como opção, fica um pouco mais fácil e mantém o quadril paradinho, ok? Faça o máximo de repetições que você conseguir. Terminou? Logo em seguida vamos para a remada elástico. Você pega o elástico, afasta um pouquinho para trás, para ter um pouco de tensão no elástico, não deixa totalmente solto. Um pouco de tensão no elástico e puxa a vida do cotovelo na via do seu ombro, ok? O máximo que você conseguir, tá muito fácil, vem para trás. Vamos dar um pouquinho mais de tensão, relaxo. Um pouco mais de tensão, um pouco mais de dificuldade, ok? O máximo de repetições que você conseguir. Terminou? Volta para a flexão de braços. Repita isso mais duas vezes, ok? Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.